Era o duro que escutei Então gritei, aconteceu, aconteceu Os segredos que sabemos e as palavras escondidas São promessas transformadas, são desejos desvendados Não serei eu, mas tu, a tua força, o teu acordar Te vai dar lugar e fim ao vibrar de todos nós Os segredos revelados e as imagens coloridas São realidades nossas, são vitórias conseguidas Não serei eu, mas tu, a tua carga, o teu despertar Te vai dar lugar e fim ao vibrar de todos nós Não serei eu, nem tu, seremos nós A sua televisão independente